Música Nós somos trabalhadores, os construtores do nosso estado Nós somos trabalhadores, a grande força do eleitorado Nós somos trabalhadores, e a nossa causa triunfará Nós somos trabalhadores, os defensores do Ceará Virgíria é nosso candidato, Virgíria é nosso candidato O povo lutará, pela glória de Virgíria, o que virgíria o que será? Como é sublime, saber votar Defendendo nossos filhos, protegendo nosso lar Se és nosso irmão e eleitor Votem Virgíria para governar Virgíria é nosso candidato, Virgíria é nosso candidato O povo lutará, pela glória de Virgíria, o que virgíria o que será? Como é sublime, saber votar Defendendo nossos filhos, protegendo nosso lar Se és nosso irmão e eleitor Votem Virgíria é nosso candidato Votem Virgíria é nosso candidato Obrigada